E aí Opa por favor ele é ver tá ligado só essa primeira parte tamo junto Fala familiar seja bem-vindo ao meu canal tá ligado quem não é Escreve seja bem-vindo também apoiando já pega já deixa o like já se inscreve nesse canal tá ligado É até 900 inscritos mas meu rumo pra esse ano é mil inscritos tá ligado então vamos compartilhar muito esse vídeo Vamos compartilhar pra caralho pra caralho mesmo tá ligado não Tem aquele pique mano eu vim trazer um conteúdo mais diferente conteúdo é como É arrume-se comigo pra uma festa de 15 anos eu tô gostando muito de fazer esse tipo de conteúdo E eu sei que vocês também gostam né então vamos com vamos chegar já se inscrevendo no canal quem não é inscrito Compartilhando curtindo fazendo as parada toda mano minhas redes sociais vai tá passando por aí mano Vocês vê aí direitinho aí tá ligado segue lá meu instagram que eu tô postando várias paradas E aquele pique gente é nesse vídeo eu fiz várias paradas tá ligado vocês vão ver ao decorrer do vídeo É só essa primeira parte mesmo que eu tô narrando tá ligado Mas é aquele pique gente releve aí se vocês quiserem pular essa primeira parte vocês podem pular também Aí nessa festa de 15 anos aí mano é pô sem palavras sem palavras tá ligado eu fiz tudo direitinho É vocês vão ver aí ao decorrer tá ligado vocês vão ver ao decorrer pá Vou parar de falar por aqui já vou já cortar por as próximas próximas pastas a seguir tá ligado não E é isso gente tamo junto pá e valeu Valeu Então rapaz eu vou aqui agora com escolher é o primeiro que eu vou fazer tirar isso daqui tá ligado Gente eu ainda vou me atrasar porque já são ó duas de um tá ligado eu sou que nem mulher para me arrumar É verdade Vou aqui agora tirar essa barba bicho tá ligado Vou pegar aqui ó o barbeador que eu também vou pegar Vou pegar a foto do meu irmão tá ligado Espero que ele não esteja ouvindo Valeu aquele pique Aqui ó já tirei tá ligado já fiz a primeira parte graça Eu acho que eu me cortei tá ligado Não Você é burro cara que loucura É que eu usou gilete Onde é gilete Ah tá ali Gilete não né Prestou barba mas é aquele pique rapaziada Que que eu vou fazer agora Agora eu vou Vou prender meu cabelo tá Porque Pra quem não sabe eu arrumei ele antes Tá ligado Aí eu vou prender ele pra Pra ver se ele pega um volume Pra ver se o comprimento dele desce um pouco entendeu Fazer alguma parada Nele E aquele pique Porque eu não vou chegar lá com o cabelo for reto desse jeito que ele tá assim né Não nada a ver irmão Não vou chegar lá sim Pela mãe do que é chegada causada Mas eu não vou fazer Não vou usar o pente garfo Porque amanhã eu tenho vídeo pra fazer tá ligado Mas é aquele pique Eu vou aqui prender o cabelo E já vou aparecer aqui com o cabelo preso Então família Como vocês podem ver de prender o cabelo Quando eu falei Eu não tenho vergonha dentro da cabela assim entendeu Gente eu tô aqui Tô detonado aqui ó Mas é aquele pique rapaziada Agora eu vou passar uma máscara de açúcar entendeu Na cara Porque eu tô sentindo que a minha cara tá precisando Tá ligado Eu também faço máscara gente Gente eu faço unha Tipo né Igual de mulher Tá ligado Eu faço unha tipo assim Eu só corto lixo E passo a base Pra mim já tá bom pra homem entendeu Eu faço máscara na cara Porque eu acho que é Me deixar bem entendeu Ficar me cuidando Eu gosto de De me cuidar Eu sou muito mais doce Tá ligado E agora eu já vou Aqui Eu vou fazer uma máscara de açúcar Se você não sabe como é que faz Eu vou colocar mais assim Aqui Valeu É bom Olha lá Bem ali Olha lá Quem pique esse abanço de letra Olha lá Ela não vale E agora Tem nenhuma Uma bela me aqui A outra para Pode até fazer o que a cara É É É É É É Quase 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 Fica mais Verdade Malanda É Acabei de papá Com a barriquinha Não tá bom Tá bom A barriquinha do malanda Vai te justificar lá no teu canal lá Esse canal aqui é meu Então eu tenho que sair Eu vou aqui ensinar vocês agora Como é que faz essa máscara de açúcar Valeu Até logo Tchau Então eu tô apagando Voltei Tá ligado Eu coloquei a máscara agora E o que que eu vou fazer agora Agora eu vou fazer a unha Tá ligado Vou ter que meter a Qual o nome do bagulho A seitona aqui Para tirar a base Da semana passada Tá ligado Gente Pra quem sabe Eu sou muito valdoso Tá ligado Eu sou valdoso pra caralho Eu nem sei se eu falei ou não falei Lendo Segue lá no meu Instagram Que é Menezes Júnior 1999 Valeu Aquele pique todo E como mano Agora eu vou fazer a unha Depois que eu fizer a unha Eu vou tomar banho E depois eu vou começar a me arrumar de verdade Valeu Dois mil anos depois Família 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 Eu ainda consegui me atrasar Até 5 horas Até 5 horas eu comecei a me arrumar Era uma e pouca Dois e pouca Mas mesmo assim Eu consegui me atrasar Mano Então já vim aqui ó A unha já tá feita As unhas já tá feita Já tirei a máscara da cara Tá ligado Como vocês podem ver Eu tô muito atra... A máscara de igreja Então Glória a Deus Aí eu fui a unha também do pé Aproveitar né E Pô Tem que andar arrumado Tá ligado O traje ó A calça é essa Tá ligado Foi pra festa de 15 anos de calça né Aí tem essa blusa aqui de timo ó Tá ligado não Aí tem essa daqui também Autores decidem com eu Aí qual das duas vocês acham Mas pra mim é melhor essa daqui Tá ligado Vou colocar essa blusa Com essa calça Tá ligado O tênis é sempre o meio O tênis É sempre esse ó Se meu pedido Dei colocar mais perto aqui pra vocês Esse daqui ó Vou usar ele mesmo Força É o único que eu tenho E aquele pique rapaziada E Eu vou estar mostrando aqui pra vocês também Os cordão que eu vou usar O relógio é único Relógio que eu vou usar esse daqui ó Quebra Também E os cordão esse daqui ó Tá tudo embolado mas vou ter que desembolar Vou escovar os dentes Vou soltar o cabelo Vou dar uma chacoalha no cabelo pra dar um voluminho E já vou vestir a roupa E vou finalizar o vídeo E vou partir Porque eu já tô atrasadão Então Tropinha Acabei de me arrumar Tá ligado Botei a roupa aqui ó Depois vou mostrar ele no espelho pra vocês na moralzinha entendeu Eu não vou falar muito não Porque como É já tô meio atrasadinho Tá ligado É Tá bom Então vou mostrar aqui pra vocês aqui Tá ligado Aqui ó Olha o outro conversantizado Então Tropa O Trois foi esse daí ó Esse daqui Esse daqui tá bravo É Comendo tudo mano Comendo tudo Também era igual a ele Tá ligado A blusa O Master City né É Estudão O relogião Tá ligado E o cabelo Tudo É É Então Tropa É Eu vou ver se eu consigo gravar alguma coisa lá na festa Tá ligado Se eu conseguir gravar alguma coisa lá eu vou postar aqui Se eu conseguir gravar alguma coisa eu vou postar aqui Se eu não conseguir eu não vou postar aqui tá ligado Mas é aquele pique E vambora pra festa Então família Cheguei Cheguei em casa tá ligado ontem Não deu pra me gravar nada tá ligado Não deu pra me gravar nada Porque tipo O meu outro amigo O celular dele tava descarregado já O do outro meu amigo a câmera dele é de cabeça pra baixo E a menina que parou junto com a gente lá Tinha esquecido o celular Então tipo Eu não ia pegar celular de uma pessoa que não tava sentada junto Pra pegar pra ficar gravado E eu também não levei Não levei o celular nem a câmera Porque eu tenho medo de se roubar entendeu Tipo assim supor Mas pelo horário Mas pelo horário Aqui quem tá entrando Olha a fala Aqui família então Não é por causa tipo Que eu tenho me ser roubado É mais pelo tempo que eu ia voltar ontem Porque eu sabia que eu ia voltar tarde Eu voltei Já era meia noite e pouco Entendeu Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá ligado O vídeo de hoje foi esse daí Espero Espero que você tenha gostado Se vocês gostaram deixa o like Se vocês não gostaram deixa o like Também pra tá me ajudando Valeu Aquele pique todo Tu arruma aí a A 900 inscritos Mas minha meta pra esse ano é mil inscritos Por favor me ajuda muito Muito mesmo